Surgiu uma notícia um tempo atrás que uma cosplayer influencer lá do exterior queria lançar uma cerveja feita a partir da sua... ...vagina. E aí, como eu trabalho com bebidas alcoólicas há vários anos, apesar de cerveja não ser a minha especialização, foi uma das minhas portas de entrada, e também no mundo geek, eu sou cosplayer também há alguns anos, então eu decidi juntar os dois assuntos e explicar mais ou menos o que está acontecendo nessa notícia. Primeiro, a gente precisa entender que toda bebida alcoólica fermentada parte do mesmo princípio. É feita a mistura dos ingredientes, que no caso da cerveja vai água, malte, lúpulo, e aí entra então o micro-organismo, os fermentos, que vão consumir os açúcares, o oxigênio, outras propriedades que existem nessa mistura, para transformar em álcool e outros subprodutos, que aí vão sim dar origem à cerveja propriamente. E o que são esses micro-organismos? São fungos, ou também podem ser bactérias. E aí que está a parte interessante. Existem fungos e bactérias por todo lugar, inclusive lá. O que a cervejaria que vai produzir essa cerveja em parceria com ela vai fazer, é coletar, através de um laboratório, claro, as bactérias que existem lá embaixo, nela no caso, e vai multiplicá-las em laboratório, e então, né, depois de ser selecionadas todas certinhas essas bactérias, esses micro-organismos, aí sim ser introduzido na produção de uma cerveja. Mas isso é seguro? Isso é saudável? Bom, como eu disse, bactérias e fungos existem em todos os lugares. Eles estão no ar, estão na nossa pele, estão no nosso cabelo, estão nas nossas partes íntimas. Então, nem toda bactéria e todo fungo, ele é ruim. Na verdade, muitos deles que existem em nós, são benéficos para a nossa saúde. E eles são imprescindíveis para a produção de bebidas. A única questão aqui é que a escolha de onde vai vir esse micro-organismo, no caso, uma bactéria, é da vagina da influencer famosa. Essa cerveja pode fazer algum mal? Eu acredito que não, porque afinal de contas, isso vai ser feito em laboratório, por etapas, tudo certinho, e com certeza a cervejaria não vai querer correr o risco de perder suas licenças, e tomar processos, e ter gente passando mal por conta de uma cerveja mal produzida. Mas aí fica a pergunta que todo mundo está falando. Vai ter o gosto da vagina dela? Não! Não é porque foi feito com a bactéria das partes íntimas dela que vai ter o gosto da vagina. Na verdade, vai ter o gosto de uma cerveja normal. Só que a grande diferença é que ela foi produzida com uma bactéria retirada da vagina da influencer, e você vai estar tomando algo que foi gerado pelo corpo dela também. Como as bactérias que nós temos nas partes íntimas são ácidos lácteos, então é muito provável que tenha uma acidez que possa levemente, sutilmente, trazer alguma referência da onde ela veio, mas muito provavelmente não vai ter o gosto, não. Então é isso aí, só queria trazer um pouco de informação nesse meio geeky e nesse meio fermentado. Cheers! Isso aqui é uma cerveja normal. Tchau! Tchau!